Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, ter loucura por uma mulher E depois encontrar este amor, meu senhor, nos braços de um tipo qualquer Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, e por ele quase morrer E depois encontrá-lo em os braços que nenhum pedaço do meu pode ser Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, ter loucura por uma mulher E depois encontrar este amor, meu senhor, nos braços de um tipo qualquer Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, e por ele quase morrer E depois encontrá-lo em os braços que nenhum pedaço do meu pode ser Há pessoas com nervos de aço, sem sangue nas veias e sem coração Mas não sei se passando o que eu passo, talvez não lhes venha qualquer reação Eu não sei se o que trago no peito é ciúme, despeito, amizade ou horror Eu só sinto que quando aqueijo, me dá um desejo de morte ou de dor Eu só sinto que quando aqueijo, me dá um desejo de morte ou de dor Eu só sinto que quando aqueijo, me dá um desejo de morte ou de dor Há pessoas com nervos de aço, sem sangue nas veias e sem coração Mas não sei se passando o que eu passo, talvez não lhes venha qualquer reação Eu não sei se o que trago no peito é ciúme, despeito, amizade ou horror Eu só sinto que quando aqueijo, me dá um desejo de morte ou de dor Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, ter loucura por uma mulher E depois encontrar este amor, meu senhor, nos braços de um tipo qualquer Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, e por ele quase morrer E depois encontrar o em uns braços, que nenhum pedaço do meu pode ser